Fala meus amigos do YouTube, eu sou o Jário da Retifica Projeto e estou aqui mais uma vez com um belo motor da hora Muito bacana que a gente vai desmontar inteiro, torcer para o nosso cliente aprovar para você ter um vídeo completo desse motor Mas, se você gosta desse tipo de conteúdo, clica aqui, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações Deixa aquele like da hora e não esquece de compartilhar com os amigos, beleza? Galera, isso aqui é uma Cherokee 3.0 Turbo Diesel, ano 2015 Pois é, um belo motorzão que equipa um belo de um carrão E olha, tem força, hein? O bicho é bruto Nesse caso aqui, esse motor veio para nós embalado num pallet, uma caixa de madeira E veio de longe, não me recordo ainda a cidade Mas a gente vai fazer toda a desmontagem para fazer um orçamento, passar para o cliente A gente costuma dizer aqui que a gente não trabalha com motor a diesel Porém, eu não trabalho com motor a diesel de caminhão Esses motores aqui não são tão complexos, tem as mesmas dimensões de um motor normal Um motor a diesel de caminhão, um cabeçote tem alguns que é desse tamanho Pesa 100 kg um cabeçote, aí você tem que ter uma talha gigante na retífica inteira para correr com as peças Ou você judia da rapaziada que trabalha com a gente, né? E sem contar que a gente está no centro de São Paulo Então não adianta a gente querer fazer motor de carreta no centro de uma cidade aqui Que nem nós, no centro da capital, né? Nesse caso aqui, vamos arrancar os dois cabeçotes fora Vamos desmontar o motor inteirinho Vamos participar de todinho dessa bancada aqui Mas eu já estava dando uma olhada aqui, já estava vendo algumas coisas desse motor aqui Bem bacanas, tá? O motor que tem trocador de calor, tem vela aquecedora Injeção deve ser direta já nesse tipo de carro aqui ainda É diesel Diesel, né? Exatamente Mas eu estava olhando aqui um detalhe que a Jeep deixou aqui, ó É o tamanho da cabeça dos parafusos Isso aqui não vai esparar nunca, né? Dá uma olhada que maravilha Você pega um parafuso com um tanto de sextavado como esse aqui, ó É uma maravilha, né? Também já estava olhando aqui o retentor do volante também É um retentor já bem moderno A forma como ele faz a vedação aí do virabrequim E a saída agora é desmontar de todo realmente Para a gente avaliar qual foi o defeito Porque na verdade eu nem perguntei para o Fernando Que deve ter falado com o cliente E a gente vai desmontar realmente para ver tudo o que está acontecendo aqui dentro Do começo ao fim E aí vocês vão ver o que é um motor a diesel por dentro Tá? É... Eu não prometo para vocês que talvez tenha a montagem do motor Mas já falo aqui de antemão Se o cliente aprovar, maravilha Vai ser muito legal montar ele Se o cliente também não aprovar Vocês vão ter o conteúdo Apenas da desmontagem Da limpeza das peças E do orçamento que a gente faz aqui Como a gente faria um orçamento, tá bom? Então agora eu vou deixar vocês de castigo Um time lapse Porque a gente vai soltar todos os parafusos Eu vou voltar de novo Quando a gente der de cara com todos os pontos do motor Que é muito bacana a gente ter até registrado Até para nós mesmos Ou para alguém que está aí com problema Mexendo num motor desse Não encontra mais o ponto Aparentemente eu diria que esse motor aqui Ele é todo original Então ele tem que estar com o ponto Que a Jeep colocou lá na fábrica, certo? Então eu volto já E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nessa posição, a bronzina que mais sofre é essa aqui. Todo o desgaste está exatamente aqui embaixo. Nesse ponto aqui. Vocês estão vendo? Bom, então agora o jeito aqui é limpar tudo, desmontar os dois cabeçotes, isso. Fazer teste de trinca dedos, avaliar a válvula, avaliar o comando, avaliar tudo. Fazer uma bela listagem para o nosso cliente. Passar um orçamento para ele. Normalmente, como funciona? Eu vou mandar meu motor para você, Gerão. Como funciona? Olha, funciona o seguinte, a gente vai cobrar uma taxa para desmontar e fazer um orçamento. Se você aprovar o serviço, beleza, já está tudo certo, a gente vai dar continuidade e pronto. Se você não aprovar o serviço, você tem uma taxa de desmontagem, porque a gente desmontou, fizemos o orçamento, fizemos uma limpeza. Vai entregar tudo limpinho para quem vier retirar as peças aqui e pronto, paciência. Se aprovar não paga desmontagem nem avaliação do orçamento. Exatamente. Então agora vamos entrar aqui com o ferramental, medindo todas as peças aqui. Vai micrômetro, vai súbito, vai horas a fio do Alex fazendo todo esse trabalho. Horas a filminha, do Jairinho, dos cabeçoteiros. Os testes de trinca também. Então por isso tem um custo a ser cobrado, tá? Às vezes a gente pode esquecer de fazer um comentário, mas se você está levando o seu motor para uma retífica, fazer um orçamento e ele está montado, ninguém vai desmontar para você. Ah, mas ninguém falou nada, então eu não acho justo pagar. Ó, desculpa amigão, você não acha justo pagar? Talvez você não perguntou antes também, né? Mas tem alguém que trabalhou para resolver esse problema. É que realmente é muito corrido. Mas bora lá, vamos fazer um trampo. Ó, o spoilerzinho, quer ver um spoiler rápido? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco biela e uma, duas, três, quatro, cinco bucha. Um pila de pistão novo e mais buchas de biela aqui também. Olha aqui, ó, ó, estavam novas, hein? Pois é, porque será que nós vamos ter trocando, né? Mas vai ter vídeo no canal de uns cinco cilindros para você assistir já já. Tá no forno, Jair? Igual pão de queijo? Vou pegar açaí antes que esse. Eita dedéu, então vocês já viram já. Aí eu vou falar assim, ó, lembra? Assiste aqui, né? Mas pronto, beleza. Vamos lá fazer, limpar tudo e a gente volta com o teste de trinca já já. Bom, pessoal, esse vídeo que vocês acabaram de assistir, essa desmontagem, ela já tem um belo de um tempo que foi feito. Alguns meses. Alguns meses já, exatamente, a gente passou o orçamento para o cliente. Infelizmente, eu vou dizer assim, não são valores extraordinários, gigantescos, mas são valores altos, tá? Altos de motor, diesel, de carro importado e, tipo assim, valores que vale a pena o cara às vezes repensar o que é melhor ele fazer. Nós demos a alternativa para ele de comprar um motor usado num desmanche, que dê uma garantia para ele colocar no carro e fazer o funcionamento, ou então dele importar todas as peças, trazer ele fora, mas na condição que se encontra o dólar agora, né, filho? Exatamente. Não tem muita massagem. Lembrando que, assim, a parte mais cara quando você vai fazer esse tipo de motor, geralmente não é a mão de obra, tá? Geralmente essa parte mais cara seria a parte das peças, porque como eu gosto de falar várias vezes para vocês, o valor de abrir um cilindro numa Cherokee V6 diesel é o mesmo valor de abrir cilindro de uma Ranger V6 antiga, ou de qualquer bloco V6, entendeu? Então, assim, 99% dos serviços que seriam executados no motor são os mesmos valores de qualquer outro V6, entendeu? A questão é que a parte de peças desse motor, por se tratar de um carro relativamente novo e que você não vê muitos rodando por aí nessa configuração, acaba que torna um pouco mais difícil você encontrar peças de boa qualidade ou peças, digamos, a pronta entrega, entendeu? Então a maioria das peças teria que talvez ter sido encomendada ou realmente importar alguma coisa assim que acaba tornando uma coisa um pouco difícil de você justificar financeiramente. E aí você vai entrando numa somatória que infelizmente chega numa hora que o cara fala assim, a gente, não me recordo se a gente ouviu esse desse cliente ou não, mas muitas vezes a pessoa fala assim, mas o motor está ficando mais caro que o carro. Esse carro não deve ter falido isso porque o carro é novo e vale a nota. É, eu não me recordo dos valores, dos valores atuais agora lá, mas infelizmente são coisas que realmente às vezes é necessário a gente parar e analisar. Pera aí, se eu tiver um problema com um motor como esse, quanto vai custar? Mas para quebrar um motor desse aí, esse motor roda a um milhão de quilômetros. Ele roda a um milhão de quilômetros se ele estivesse, digamos assim, em condições que nada aconteceu com o carro, em condições completamente controladas, tá? Agora quando você tem, às vezes você está numa estrada e às vezes você pega um passarinho que voou na frente lá, ele deu azar de voar na frente do carro e furou o radiador, você não viu, a água baixou, o ponteiro não marcou, acabou, você derreteu o motor do carro sem saber como aquilo aconteceu e pode ser que seja até, às vezes até aconteceu alguma coisa parecida. Um carro mais baixo, você passa numa valeta, uma lombada, bate no cárter. Exatamente. Ele fala, ah, não aconteceu nada, eu rodei mais 100 quilômetros, não deu nada e agora aconteceu de quebrar tudo, né? Então infelizmente são situações adversas que a gente já vive e o nosso cliente está passando por isso agora, está com o carro parado, não tomou nenhuma decisão ainda, a gente não está pressionando ele. Esse vídeo também, se você estiver assistindo aí, meu amigo, não é para te pressionar. Não. É simplesmente porque a gente tem que colocar um vídeo no ar, a gente precisa do material. E como esse vídeo estava bastante tempo guardado, eu falei, ah, vou liberar para a galera assistir mesmo, porque se eu não me engano, eu acredito que esse seja o primeiro motor diesel que aparece no canal. Exatamente. Só para você, outra coisa para a gente falar, motores diesel, galera, são motores caros, tá? 4 cilindros, 5 cilindros, tem a Ranger 5 cilindros, a diesel, uma paulada também, compensa às vezes comprar a Ranger, a compensa comprar a parte de baixo nova, zero. Motor 6 cilindros, meu Deus, tem muito motor. Mas se você quer ver um outro vídeo de motor 6 cilindros, nós temos uma Land Rover, clica aqui, Land Rover a diesel, né? Que a vira brequinha que quebrou, lembra? Ah, a gente gravou a desmontagem. A gente gravou a desmontagem também. Então esse não é o primeiro diesel do canal. É isso aí, mas clica aqui que você vai assistir e pronto. É, inclusive, estou aproveitando, sei que ele acabou de fazer uma chamada de vídeo, mas deixa até nos comentários o que vocês fariam, se vocês realmente, sei lá. É, de repente o comentário de vocês pode ajudar o dono desse carro a solucionar o problema. É, então de repente vocês falam assim, olha, aqui na minha cidade tem lá um desmanche, que ele tem um carro desse lá e ele está vendendo motor. Claro que você teria que ser um expert, saber de todos os carros que o cara tem lá, né? Mas de repente, você é o dono do desmanche que está assistindo. Exatamente. Você pode falar, eu tenho um motor desse aí e o cara lendo os comentários vai encontrar você, né? E vende. Porém, galera, a gente às vezes se depara também com outros problemas, tá? São motores difíceis de se encontrar em desmanche. Então o cara vai falar assim, mas eu já rodei o Brasil inteiro e não tem esse motor aqui. Você imagina que o cara tem que achar uma Cherokee V6 Diesel, tem várias motorizações, mas ele tem que achar uma V6 Diesel, mais ou menos no mesmo ano. No mesmo ano, na mesma janela. Galera, tem coisa que é um pouco difícil, entendeu? É diferente de você pegar um carro mais simples, que você vai ter, assim, vários carros daquele e um desmanche. É, imagina, vamos imaginar que deva ter uns 500 carros desse aí rodando, nesse ano. É. Nesse ano. Tem que ter um carro, tem que ter um carro que aconteceu algum problema para ir parar no desmanche, que aquele motor não se dá um pouco. Uma batida de traseira, um lateral. Exatamente. Então, são, é complexo, né? A gente sabe de outros carros que tem, é mais complexo ainda, mas tem motores. Mas aí já é carro, às vezes, muito esportivo, que realmente a galera acaba descobrindo fácil. Ou então eu teria que ir, meio que dar uma pesquisada e descobrir se esse motor saiu em mais algum carro. É. Às vezes é a salvação, entendeu? Que nem, na linha Jeep, eu acho que a Cherokee já é um meio que topo da linha Jeep. É, mas de repente tem um outro modelo de carro que utiliza o mesmo motor. Eu acho que, compas, essas coisas não vão sair com o V6 Diesel. Mas, enfim, vai ter que ser mais ou menos o que ele vai ter que fazer. Tentar achar, às vezes, algum outro carro do grupo que usa o mesmo motor, que seja um carro mais comum, alguma coisa assim, pra tentar encontrar. Né? Oferta e demanda, galera. Não é à toa que nem, às vezes, eu vejo os grupos de Gol quadrada, a galera cobrando cara pra caramba em peça original. Aí eu entro no grupo de Audi e você compra um capô por 200 conto. Você acredita? Pensando no menino que navega nos grupos de Audi. Então, assim, é uma comparação besta. Por quê? Porque metade dos carros tá parado. Tem um monte de gente desmontando. Então, meu, é difícil achar alguém que tá procurando. Então, meu, vem de coisa. Bom, galera, esse aí é o nosso vídeo de hoje. Então, eu espero que vocês tenham gostado e compreendido. Não é um vídeo muito grande, mas fizemos com muito carinho pra vocês. Então, desde já, eu já peço pra você aproveitar e, ó, clica aqui, se inscreve no canal, clica no sininho também, ativa as notificações, deixa um like da hora. Deixa um comentário que terça tem vídeo e respostas. Isso, exatamente. Assiste nosso último vídeo aqui. E se você gostou, manda pros amigos. Se você não gostou, desculpa aí, meu amigo. Mas, nesse caso, manda pros inimigos também. Valeu, tchau!